O óleo Caminhando na floresta no meio do milharal Olhando para as estrelas vejo algo surreal Peguei meu celular e tentei até filmar Mas então esse negócio começou a se aproximar Tentei pedir ajuda e uma luz me puxou De repente eu acordei e sentindo muita dor Não sei se fiquei louco ou então eu fiquei são Mas senti algo estranho entrando na contramão Eram vários seres verdes com carinha de safado Logo então eu percebi que eu fui molestado O que eles não sabiam é que eu ia até gostar Então peguei um deles e comecei a apalpar Eu tirei minha sonda e pedi por mais prazer Dessa noite com certeza nunca vou me esquecer Peguei a arminha laser e comecei a depilar Foi então que um ET começou a me beijar Que delícia, eu quero mais Quero ser mais visitado para noites mais legais Que delícia, quero de novo Quero daqui ser levado para conhecer seu povo Que delícia, eu quero mais Quero ser mais visitado por seres espaciais Que delícia, quero de novo Quero daqui ser levado para conhecer seu povo Depois que terminamos eu tava todo suado Um deles me secou, mas continuei pelado Abri uma garrafa e bebemos um bom vinho Então embriaguei aqueles seres verdinhos Quando adormeceram eu tive que aproveitar Tirei suas roupinhas e comecei a apalpar Uma porta atrás de mim de repente abriu Era um policial verde que olhou e sorriu Eu nem tentei fugir ou então pedir perdão Ele chegou em mim e passou a sua mão Os outros acordaram e começaram a olhar De repente começamos todos a nos beijar Pegaram uma sonda e vieram inserir Mas foram carinhosos para não me ferir Amarrado e pelado eu não tinha o que fazer Se passaram várias horas e eu gritava de prazer Que delícia, eu quero mais Quero ser mais visitado para noites mais legais Que delícia, quero de novo Quero daqui ser levado para conhecer seu povo Que delícia, eu quero mais Quero ser mais visitado por seres espaciais Que delícia, quero de novo Quero daqui ser levado para conhecer seu povo Coala que voa sempre é maduro